Eu fiz com gosto e você comeu, tá bom? Se fosse com mal gosto, tinha te dado dor de barriga, ou mal agradecida. Para que você fez isso. Não é porque você é boazinha. Eu tenho que ir aqui fazendo bolo pra você porque eu sou idiota. Para, para, para. Ah, tô mandando... Vai. Eu errei o quê? Eu errei o quê? Eu não acho que eu errei porque eu acordei de madrugada e vocês virem de madrugada falando não. De madrugada, já era de manhã. Pra mim, no galo não cantou, querida. Já era de manhã. O galo não cantou. Aqui, no verão, você não tem guisneira. Agora que todo... Não vai estar aqui, mas eu quero ver as delas. Eu quero ver as delas. Um beijo, querida. Mas... Não, depois a gente conversa, tem uma nariz. Não vai te chamar, gente. Eu achei com nada, amém. Tá achando que é sereia? E você, tá achando que é filha da Gretchen? Eu não sou filha de ninguém, eu sou filha da Amélia. Da Amélia, querida. Por isso que nem sua filha te quer. Ah, não quer? Você sabe? Ah, e você tá pegando pesado? Você quer tomar a mão na sua? Não, eu pego, eu pego, eu pego. Se você quiser, a gente vai pegar pesado, entendeu? Vai, a gente vai pegar pesado. Você não sabe o que você sabe? Você sabe a sua história? Carilson, conhece? Ai, querida, você acha que é sua historinha? Ah, essa morre de alguém. Vai! Encontra a mãozinha pra seu Jojo, tadinho. Amor. Atrás do Jojo. Tá aqui por ela. Ah! Ai, olha quem fala. Eu falo do seu tanto.